Estamos no ar com o nosso Memórias do Campo, é a oportunidade da gente conhecer um pouco mais da história da Exposebu, por meio de pessoas que vivenciaram a exposição anos atrás e que agora vem trazendo tudo da recordação. Hoje, aqui comigo, então, Everardo Carvalho, diretor da Alta, também o Rodrigo Rodrigues, que vão contar para a gente as histórias deles. Eu queria começar com vocês, que eu acredito que vai ter algo semelhante, que foi o primeiro contato, isso tem parecido com todo mundo, quando o primeiro contato com a Exposebu, geralmente de todo mundo era como visitante. Com vocês foi a mesma coisa e ao longo dos anos isso veio mudando? Everardo? Bom, para mim não, eu já vim para cá trabalhar, eu entrei na Pecplan em 83, eu era gerente em Belo Horizonte, e em 84, no ano seguinte, eu já vim participar de uma exposição para trabalhar. E foi fantástico, porque existia aquela aura toda com a Exposebu, e realmente era fantástica, a maior exposição de zebuíno do mundo, e o Brasil rural quase parava em função da exposição de Uberaba, então, para mim, aquilo ali é aquilo e tal. É igual jogador de futebol que entra no time a primeira vez, né, perde o sono naquela noite e tal. Mas foi maravilhoso, vim, aprendi muito e trabalhar junto com uma série de companheiros excepcionais e com muita experiência, tinha diversos dinossauros, Darcy Danúncio, Marcos Longas, etc., aprendi muito com eles, e essa primeira exposição, ela foi sem dúvida marcante, até porque eu vim para trabalhar e eu sempre fui muito intenso no que eu faço, né, e eu vim para trabalhar e trabalhei mesmo, e eu chegava cedinho no parque e voltava à tarde da noite, aí sempre parava no catetinho, que era caminho lá da Pecplan, aí a gente tomava uma cerveja e relaxava e ia contar os casos do dia, né, era muito bom. Era o momento, né, porque a exposição era o evento da cidade que vinha gente do mundo, né? É, vinha do mundo e era assim, né, vinham as famílias e se encontravam aqui, era um evento social, vamos dizer assim. Então, eu me lembro bem que naquela época era um estande do Bradesco, um estande do banco, né, eu trabalhava na Pecplan, que era da Fundação Bradesco, então tinha um estande muito grande, muito bem montado, aí eles traziam as moças muito bonitas para serem atendentes, saía que ia mais gente ainda no estande, né? Eu não me esqueço disso de jeito nenhum, hoje você chega lá e não tem moça nenhuma, temos nós que estamos trabalhando, tem você que está trabalhando, mas para receber não tem ninguém, mas era muito bom, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, o seu primeiro momento como visitante era para ver as moças também? Ainda não, mas eu já frequentava os estandes, mas assim, a minha primeira experiência foi muito jovem, né, eu era criança, mas desde então a gente sempre ligado à alta, né, meu pai sempre trabalhou na alta, desde que a alta veio para o Brasil em 96, e eu lá com meus 10, 11 anos já começava a frequentar a exposição e o estande da alta, né, então tudo que o Everardo falou em relação aos estandes, eu estava sempre ali, estava na expectativa da exposição mais para brincar, para ir nos parquinhos, para ver os shows que tinha naquela época, mas também estava lá nos estandes correndo, quebrando quadro, tinha aqueles, antigamente não, hoje é televisão, passando vídeos, né, dos touros, progene. Everardo trabalhava e ficava louco, né, passando, quebrando quadro. E naquela época era quadro, né, Everardo, igual aquele quadro que tem. Como é que chama isso, agora que é assim, é que você põe o quadro nele, é como se fosse uma escada e tem uma escada, você vem e coloca os pôster dos touros, e aí de vez em quando tropeçava, caia os quadros todos lá, quebrava quadro. Fazia parte também. Então, provavelmente, naquela época eu passava mais raiva no Everardo do que qualquer outra coisa, né, porque a gente realmente fazia bastante arte aos redores do estande, mas a minha primeira experiência foi bem jovem, por volta dos 10, 11 anos de idade. Então, Rodrigo, naquela época você já relembrou aí que ia muito para brincar, para a parte do entretenimento, né, da diversão. Hoje, como profissional, né, você tem acesso a lugares que antigamente você não tinha, como que é isso? É, vamos dizer, na parte profissional, eu entrei na alta em 2005, né, mas a minha primeira exposição com a alta foi, do Exposebu, foi em 2006, e isso como estagiário. E naquela época eu estagiava mais na parte de leite. Então, a gente sempre tinha a expectativa de estar ali nos currais, né, nos pavilhões do gireiteiro, principalmente, que eram as raças que eu era mais ligado naquela época. E a maior expectativa que a gente tinha na Exposebu era o teste progênio, né, do gireiteiro, para saber quem que era o líder do ranking, quem que seria o líder de vendas naquele ano, porque aquele que puxava a fila sempre teria alta demanda, né, de venda de semi. Então, naquele início que eu comecei com a alta, a minha maior expectativa da Exposebu era o dia do evento, do lançamento do sumário do gireiteiro, que era, eu acho que, quem estava ligado na parte de leite, eu acho que era o auge do evento da Exposebu, era esse evento. Para você, Everardo, que acompanhou esses anos todos, existe um ápice só, qual que era o momento da Exposebu, ou isso muda ao longo dos anos? Bom, isso vem mudando ao longo dos anos, mas naquela época era, sem dúvida nenhuma, uma hora do grande campeonato, principalmente do grande campeão, porque é importante dizer, naquele tempo, o touro que fosse grande campeão, ele já saía com praticamente um ano de produção de semi vendido. Então, começa que todas as centrais queriam, antes de tudo, adivinhar que touro ia ser campeão, e isso era difícil, porque a cabeça do juiz, cada uma é uma, né? Então, muitos dos animais já entravam na pista contratados, mas nem sempre o que ganhava o grande campeonato já estava contratado. E aí era fantástico, era a briga das empresas querendo juntar com o dono para contratar aquele touro de qualquer maneira, e fazendo ofertas loucas, era uma loucura. Isso aí realmente era o ápice da exposição para nós, para os criadores, tanto era do touro, como também das fêmeas, mas para nós especificamente, o grande campeonato do touro era um show. E aquilo ali era um troço muito doido, porque se nós tivéssemos uma série de animais contratados, nós estávamos ali torcendo absurdamente para aquele touro ganhar, ou aqueles, um daqueles, e se soubesse que ele estava contratado para o outro, é torcer contra, então isso era uma coisa fantástica. E a gente perdia sono, e ligava para amigo do amigo do dono, me ajuda lá a trazer esse touro, era uma coisa bastante diferente, sem dúvida nenhuma. O olhar para a contratação também vem mudando ao longo dos anos, por questão dos programas de melhoramento genético, porque o próprio melhoramento genético, a gente sabe o tanto que evoluiu, sem dúvida nenhuma que sim. Antigamente era só fenótipo, hoje é fenótipo, não deixa de ser nunca, não vai deixar de ser, mas é mais importante ainda a questão do genótipo. Então, essa conjugação de fenótipo e genótipo, hoje ela impera, e naquele tempo era só fenótipo, então o animal mais bonito, o animal que chamava mais atenção, esse aí era o touro que o mercado queria, hoje eles querem esse animal e com números também muito bons, então o mercado realmente mudou, mudou bastante, num determinado momento ele continua ainda com extremos, o fenótipo de cá e o genótipo de cá, depois isso foi caminhando para uma linha só e nós estamos chegando lá de ter touro de fenótipo extraordinário com excelentes provas e excelentes genótipos. Eu quero trazer as curiosidades agora, porque eu sei que muita gente fica aí perguntando, porque vocês vivenciaram e continua trazendo memórias, muitas histórias para contar, algum momento marcante de julgamento, muitas pessoas falavam aqui que tinha uma vibração que hoje não é a mesma coisa mais, que era, tinha um calor daquele momento, como que consegue trazer isso para a gente agora, para a gente sentir? isso era uma coisa muito louca, inclusive o seguinte, o juiz sempre era o melhor juiz do mundo para aquele que ganhou e o pior do mundo para todos os outros que perderam, então esse cara não entende dizer boa, esse cara é sem vergonha, esse cara ganhou dinheiro, ele é amigo do outro e por aí vai, e isso era real, o juiz quando acabava o julgamento, antigamente era um só, depois é que passou para ter três, mas quando era um só, aquele juiz era o melhor juiz do mundo, para quem ganhou e o pior para todos os outros, e claro, para quem estava torcendo a favor e contra o que ganhou, mas o que a gente lembra muito é que você chegava ali naquela arquibancada do parque de exposição, aquilo ali estava lotado, dificilmente se achava lugar, essas coisas, e isso mudou, não tem mais essa vibração, aquele tanto de gente, e era muito também o seguinte, o pessoal vinha aqui muito para aprender, então ele ia cedo lá para o parque de exposição, ficava o dia inteirinho assistindo o julgamento e principalmente ouvindo o comentário do juiz, porque aquele comentário é como se fora uma aula para eles, e isso era gente que passava ali dez dias chegando cedinho no parque, saindo tarde na hora que acabava o julgamento e tendo aquela aula, e depois o que ele aprendeu ali ele ia levar lá para a fazenda dele. Bom, a gente está falando de histórias de anos atrás, no campo de futebol a gente sabe que tinha um radinho ali, quem estava assistindo o jogo ainda estava acompanhando, na exposição isso existia também ou aquele murmurinho que sempre tinha alguém que trazia alguma informação privilegiada, semelhante. Olha, todo mundo tem informação privilegiada, você pode ter certeza disso, todo mundo antes da exposição já sabia qual seria o grande campeão, na maioria das vezes não era, está certo, mas esse murmurinho sempre existiu, não, porque não sei, o fulano é amigo do juiz, que falou isso, falou aquilo, no final não era nada, mas que isso tudo existia, e a vida da exposição acaba sendo isso. E os leilões? Como eram os leilões? De 40 anos atrás para agora também teve muita mudança? Como foi essa evolução? Bom, pode não ter tido tanto quanto da exposição, mas teve muita mudança, sim. Antigamente vinham as famílias, as senhoras se vestiam com o que tinha de melhor e quase colocavam todas as joias, hoje não pode colocar joia, mas naquele tempo colocavam todas as joias, ia para lá, e sentavam as grandes amigas e tal, era um evento da Alta Society, e para alguns leilões era um evento da Alta Society muito mais do que um leilão, e era muito engraçado, porque era da Alta Society, Alta Society, normalmente, pessoal de poder aquisitivo melhor, e sendo de poder aquisitivo melhor, está lá um amigo do outro que é amigo do outro que é amigo do outro e compra muito mais caro no final da história, então isso era muito bom para o leilão. Rodrigo, você pegou a parte do leilão presencial também, agora a gente vem com os leilões online também, que é o que tem trazer, a tecnologia vem ajudando nesse momento de pandemia, como que você faz uma avaliação disso, de como era antes, para agora? É, Débora, assim, igual o Everardo falou, tinha todo aquele movimento, aquela reunião de trazer a família para o leilão, de ter aquele convívio, aquele relacionamento, o ponto de encontro das pessoas, e hoje, infelizmente, com essa parte do online, a gente perdeu esse calor, então, é lógico que a qualidade dos animais ela continua a mesma até, claro, sempre evoluindo ano após ano, mas a gente perdeu esse calor, aquela vibração, aquele contato, então, assim, o nível de qualidade genética não deixou de evoluir, segue evoluindo, mas eu sinto muita falta desse contato, desse convívio, daquela troca de experiência, e essa vaca, e esse touro, a gente troca aquela ideia ali, aquela experiência no ao vivo, e que a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade no online, então, acho que a qualidade continua, mas eu sinto falta desse calor. Everardo, eu já ouvi algumas histórias que eu nunca imaginava, de gado, de algum touro que ganhou, teve um velório para um touro, uma história que você lembra que foi muito inusitada? Vixe! Ou várias, pode contar várias. Não, talvez fuja um pouquinho da exposição de Uberaba, mas eu acho que é um caso engraçado, foi quando nós fizemos a primeira exportação de semidezebuíno para os Estados Unidos, isso foi em 86, 87, uma coisa, E, como a PECPLAN era do Bradesco, o presidente do Bradesco, que era a senhora Amadora Aguiar, era uma lenda, a senhora Amadora era o, vamos dizer, o top dos empresários nesse país. Ele veio para esse dia que foi feito o lançamento dessa exportação, não sei o nome correto, e, claro, como ele veio, vieram N grandes empresários, industriais, construtores, etc. E eu me lembro muito bem que na hora que estava indo embora, nós estávamos no aeroporto, o senhor Amadora Aguiar foi ao banheiro e o diretor da PECPLAN, estava olhando umas fotos junto com o senhor Alberto Mendes, que era diretor da Mendes Júnior, dono da Mendes Júnior, e ele tem uma fazenda maravilhosa no Lago de Furnos, eles estavam olhando fotos dessa fazenda. O senhor Amador voltando, vendo foto, nossa, mas o que é isso? Deixa eu ver, que fotos lindas. Nossa, aí ele ia passando, nossa, que maravilha, nossa, que coisa mais bonita, nossa, que isso, nossa, mas eu queria tanto poder ter uma fazenda dessa e tal, aí o senhor Alberto falou assim, o senhor Amador é tão simples, é muito simples, basta comprar, mas quem disse que eu tenho dinheiro para isso, banco não é igual a construtora, não, banco não tem tanto dinheiro, não tem problema, senhor Amador, nós trocamos a construtora pelo banco, aí ele falou assim, mas é um adó, seria um ótimo negócio, mas eu não entendo de construtora, então você fica com a sua construtora e eu com o meu banco. Rodrigo, e para você, como é que é ouvir essas histórias? Não, é fantástico, e não só aqui, no dia a dia, ter contato com pessoas como Everardo, Darcy, Ricardinho, que é meu pai, no caso convivo com ele diariamente, longas, enfim, é uma experiência que a gente não tem nem como traduzir em palavras, porque eu acho que o grande negócio da alta, o grande feito da alta é justamente colocar nós que somos mais jovens em contato com essas pessoas que são ícones no mercado, e a gente evolui muito como profissional estando perto dessas pessoas, então é fantástico escutar essas histórias e sem dúvida nenhuma é o que faz a gente crescer todos os dias como profissional. Traz mais inspiração ainda? com certeza. Vocês têm contato com o público e com parceiros, com clientes, tanto lá durante a exposição quanto aqui na alta também, porque a alta vira um ponto, as pessoas querem conhecer a alta, onde fica a central, como que funciona aqui, como que é isso? Eu acho que o melhor de tudo é o seguinte, o produtor rural é uma pessoa diferente, é um ser humano diferente, são pessoas extraordinárias, pessoas muito boas e são pessoas que ensinam muito para a gente. E eu tenho comigo, a gente fala de ícones, para mim, o doutor Gabriel Andrade, que é dono da fazenda colonial, Calciolândia, etc., um dos maiores selecionadores que esse país já teve, um visionário e grande empresário também, e o senhor Gabriel Andrade, ele tinha uma capacidade de tirar as informações da gente que eu nunca vi isso em ninguém e ele não dava informação nenhuma. Eu me senti assim como se fosse uma laranja totalmente chupada, eu era mamuxa daquela laranja porque ele tirava tudo de mim e não dava nada em troca. E um dia ele me ligou e falou assim, ô Everardo, eu queria trocar uma ideia com você. Eu falei, então espera, doutor Gabriel, vou trazer uma banda de música para comemorar, então vamos trocar, o senhor vai dar ideias também, então espera aí que nós vamos comemorar. Era impressionante a capacidade desse homem de tirar informações da gente e não dar informação nenhuma, um negócio louco e não é à toa que ele virou empresário que virou, um dos maiores desse país. Então, essas convivências com pessoas desse naipe, desse calibre, isso daí não tem dinheiro nenhum que pague. ao longo desses anos tem algumas figuras, algumas personalidades que ficaram muito marcadas, que com todas as pessoas que vivenciaram esse Pozebú trazem nomes de algum trabalhador que estava lá na pista com o touro, que era o auge do momento. Quais nomes assim te marcaram? Vixe, ainda mais principalmente o tratador, tinha o Dunga lá da Fazenda de Sabial, um cara extraordinário, excelente puxador. E tem que lembrar uma coisa, o tratador ou o puxador, tem os dois nomes, ele muitas vezes faz o grande campeão, porque às vezes ele esconde defeitos que o animal tem de tal sorte que ele não deixa aquele defeito se sobressair e às vezes o juiz não vem, tá certo? E ele se acostuma tanto com o animal que a maneira de puxar ele pode fazer o animal ganhar ou perder. E ao trocar o puxador, aquele animal pode ser um animal completamente diferente. Então, tiveram muitos caras muito bons aí, sem dúvida nenhuma tiveram muitos, mas o que eu me lembro assim, que me sai na memória de imediato é o Dunga. Tem alguém, Rodrigo, que você lembra? Lembra do seu pai contando? Algum momento do seu pai de te contar que você fala nossa, eu queria ter visto isso de perto? É, contato com o pessoal dos tratadores, dos puxadores, eu não tive muito, né? Porque, na verdade, eu participava mais diretamente com os puxadores e tratadores na Mega Leite. Então, não faz parte da esposa Ebu, mas assim, quando eu participava mais ativamente no meio do gado ali, de ajudar a tratar, de arrumar a cama, que a gente tinha o pavilhão, né, exclusivo desse da Mega Leite, que é a alta, fechava o pavilhão inteiro para colocar os seus touros, suas progenes, então eu estava ali mais no dia a dia junto com esse pessoal nesse evento. Então, na esposa Ebu, especificamente, eu não tenho muito conhecimento, assim, dessa turma, entendeu? Eu gostaria de ficar perguntando muitas histórias, mas a gente tem um tempo para contar outras histórias com outras pessoas. Tem algo que vocês gostariam de marcar aqui, de trazer para a memória? Não, eu só digo assim, queira ou não, a exposição de Uberaba, ela, a esposa Ebu, ela fez do Brasil uma troca de experiência à vida nessa exposição, ela nos permitiu melhorar demais enquanto criadores, enquanto selecionadores, e isso fez o Brasil estar na posição que ele está hoje. Nós não chegamos aqui de graça, isso é coisa que começou há 40, 50, 60 anos atrás, às vezes a melhoria foi rápida, depois foi demorada, mas pode ter certeza de uma coisa, essa troca de informações, essa troca de experiências que havia nessa exposição de Uberaba, e principalmente vindo gente com experiências de qualquer parte desse país, e o Brasil são diversos continentes, vamos dizer assim, isso sem dúvida nenhuma fez o Brasil chegar onde chegou hoje na pecuária mundial. Hoje de manhã eu estava fazendo, mostrando sobre a pecuária brasileira para um grupo de europeus que representa a nossa empresa na Ásia, África e Oceania, exatamente para levar a nossa genética para lá, e eles ficaram impressionados de ver onde nós estamos com tanto de provas que nós já criamos, que nós trouxemos o zebu da Índia, então teoricamente na cabeça das pessoas fica assim, o grande zebu do mundo é na Índia, não, é no Brasil, porque no Brasil nós selecionamos, nós melhoramos, nós genotipamos, então hoje indiscutivelmente o zebu mundial está no Brasil, o grande zebu, o que há de melhor, e sem dúvida nenhuma essa exposição de Uberaba foi o que deu o start em todo esse processo. Rodrigo, quer lembrar alguma coisa? Não, só repassar mesmo assim, como a gente comentou no começo, a gente começou na Exposebu criança, indo na Exposebu para divertir, a gente foi evoluindo, crescendo, e eu sempre dentro da alta, criado dentro da alta, sempre na cultura da alta e foi muito bacana, desde 96, 97, eu participando dessa exposição e a partir de 2006, participando dela de forma profissional e cada dia mais trazendo, convivendo com essas pessoas que nos ajudam, trazendo experiências, informações, conhecimento, nos ajudam muito a evoluir como profissional. Então, acho que a Exposebu, para mim em particular, foi muito boa nesse sentido de conhecimento, de evoluir junto com ela e hoje aqui, quando a gente tem essa central comparado com 2008, ela está triplicada ou quadriplicada, né, Everardo, já está no tamanho quatro vezes maior e a gente gastava meio dia para rodar, hoje gasta dois dias para rodar com o cliente, né, então, é até bom que a gente tem mais tempo ainda para rodar com cada cliente e ainda absorver mais conhecimento e levar também conhecimento para esse nosso cliente. Então, em relação à Exposebu, é isso aí, eu cresci junto com ela e eu fico muito feliz de ver a evolução da exposição e da genética como um todo, como ela vem evoluindo de lá até hoje. É uma oportunidade, um privilégio de a gente poder falar sobre isso num momento em que a gente consegue unir duas histórias de, né, duas histórias de credibilidade como da Exposebu para a Alta, da Alta para a Exposebu, né. Obrigada por compartilhar com a gente suas memórias. Foi um prazer, uma dó, já não poder ficar o dia inteiro aqui batendo papo e ouvir esse menino trazer mais conhecimento para a gente, né. Aqui é uma troca, né, que a gente aprende com todo mundo. É isso aí, não é igual o doutor Gabriel Andrade, não, a gente troca informações. Aqui tem troca. Obrigada mais uma vez, viu? E eu te agradeço muito pela companhia, e em breve a gente traz mais histórias, memórias do campo. Exposebu é muito mais alta. E aí Tchau, tchau.